Foram condenados três dos quatro acusados de participação no crime que ficou conhecido como a chacina de Vespasiano. Juliano de Souza pegou 23 anos e um mês de prisão. Sting Rufino e Robson Gandra vão cumprir 21 anos e seis meses de detenção. Os três foram condenados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Eles mataram quatro pessoas no conjunto Zilá Espós, região norte da capital, e jogaram os corpos no bairro Jardim Glória, em Vespasiano, que fica também na Grande BH. O quarto réu, Ronan Silva, foi absolvido.